Fala filhotes, tu tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e a loja do Brawl atualizou com a novidade, rapaziada, a novidadezinha de hoje que eu tinha dito no vídeo de ontem. E será, meus amigos, será que apareceu aqui o novo poder de estrela da Colet pra eu conseguir coletar ali com duas mil moedas de ouro que eu já tenho aqui mais de 195 mil? Será? Será o que você acha? Vamos ver agora, rapaziada, vamos ver agora. Óbvio que não, nunca que isso viria acontecer comigo, rapaziada, dificilmente essas coisas aparecem aqui. Nem a promoção, cara, nem a promoção, que às vezes aparece uma promoçãozinha aqui, aquelas bem ganatórias de comprar por 130 gemas, tá ligado? Nem isso apareceu, nem isso. Só que aí, rapaziada, nós temos aqui um pacote do Festival Lunar e esse pacote nos dá 360 gemas, mais 8.800 de ouro e mais 5 megacaixas. Será que nessas 5 megacaixas a gente consegue pegar essa parada? Vamos ver aqui, cara. Antes da gente começar essa parada, quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código Vinho, que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Bumbit. Quando você faz isso, você ajuda demais o canal. Outra coisa que ajuda demais o canal é você se inscrever, ativar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e ir lá no canal de lives e também no canal secundário, que são os links aqui na descrição. Tranquilão, rapaziada? Tranquilão? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, sempre comprar aqui os duplicadores. Eu sempre compro. Já tenho quantos duplicadores nessa conta? 59 mil. Ó, meu amigo, 59 mil duplicadores aqui. Caixinha grátis. Caixinha grátis, pode ser que apareça alguma coisa pra gente, rapaziada. Vamos ver. Será que aparece? Será, será, será? Hum, 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 parece. Foi muito... A última coisa que eu ganhei na caixa grátis nessa conta aqui, eu acho que foi uma Piper, rapaziada. Uma Piper. Tô te falando sério, faz muito tempo, muito tempo que eu ganhei alguma coisa na caixa grátis nessa conta aqui. E agora, a gente vai comprar isso aqui. Vamos lá, processando o pagamento. 74,90. Pagamento concluído. Muito bom. Bom, pagamento concluído. 360 gemas, que a gente já pode deixar aqui guardada pra alguma skin no futuro, ou quem sabe até para o passe. 8.800 de ouro, fazendo com que a gente chegue aqui a quase a marca de 205 mil de ouro. E vamos lá, cara. 5 megacaixas. São 5 megacaixas pra gente conseguir pegar o poder de estrela da Colette. Será que vai chegar? Vamos lá. Primeira megacaixa. 754... 59 de ouro. Não veio. Segunda megacaixa. Vamos lá. 635 de ouro. Não veio. Terceira megacaixa. Vamos lá. Terceira megacaixa. A gente tem 659, mais um bônus que não é. Beleza. Quarta megacaixa vai ser agora. Quarta megacaixa. Vamos lá. Quarta megacaixa. Nada. É só ouro. Quinta e última megacaixa. Vamos lá. Quinta e última megacaixa. 704 de ouro. E é isso, rapaziada. A gente não conseguiu pegar o poder de estrela da Colette com esse pacote que estava na loja. É. Complicado. Complicado. 5 megacaixas e a gente não conseguiu. Só que aí, rapaziada, eu tenho um monte de megacaixa aqui. Que eu não vou mexer no caminho dos troféus por enquanto. E a gente tem as temporadas. Olha só. A gente tem a temporada atual e a gente tem a temporada anterior. Temporada anterior. Temporada anterior, a gente tem as megas caixas aqui. E a gente tem, eu acho que se eu não me engano, 30 e... 31 caixas grandes. Então a gente tem bastante aqui. Temporada atual, a gente vai abrindo caixa Brawl. Vou abrir caixa Brawl, velho. Vamos ver aqui. Não veio nada em caixa Brawl. Ó. Só caixa Brawl que eu vou abrir aqui nessa temporada. Que é a temporada atual. Vamos ver se aparece aqui nessas caixinhas. Caixa Brawl aqui de novo. Vamos lá. Vamos abrindo aqui na tranquilidade. Quem sabe, rapaziada. Quem sabe não aparece aqui o poder de estrela na caixa Brawl. Vamos ver aqui. Tem bastante caixa Brawl aqui. Bastante caixa grande. Bastante megacaixa. Mas eu vou abrindo primeiro as caixas Brawl aqui. Que são as caixas menos valiosas, né? Então a gente tem essa expectativa de chegar a alguma coisa nessas caixas aqui. Eu poderia, obviamente, esperar aparecer na minha loja no outro dia. Poderia, cara. Só que essas caixas minhas aqui estão paradas. Por exemplo, se eles lançarem três Brawlers na próxima atualização, eu consigo pegar com todas essas caixas que eu tenho aqui. Eu tenho muita megacaixa, rapaziada. Então não vale a pena eu ficar segurando essas caixas por muito tempo. Já que tem alguma coisa que eu quero pegar no dia de hoje, eu já pego agora, né? Vamos ver se... Talvez, né? Quem sabe. Falo pegar agora como se eu fosse pegar mesmo, né? Mas enfim. Assim, teoricamente eu tenho caixas suficientes para pegar isso aqui, né? E espero não ter que gastá-las de uma maneira... Ai, ai. Será? Olha, ó, ó. Ó, só abrindo caixinhas aqui. Só abrindo caixinhas e nada, mano. Nada. Vamos lá. Será que tem mais caixas aqui? Tem um monte de caixas, rapaziada. Tem um monte de caixas. Quero o poder de estrela. Me dá o poder de estrela. Já tá ativo já. Já olhei antes de gravar o vídeo. Já vi que tá lançado mesmo no jogo. E eu quero, cara. Não apareceu promoção. Não apareceu por moedas de ouro na loja. E eu quero. Vamos lá. Manda pra nós. E aí, Supercell... Cadê Supercell? Cadê Supercell? A loja atualiza pra nós e não aparece, Supercell. Aqui eu tenho 10 caixas grandes nessa temporada. Juntei 10 caixas grandes aqui nessa temporada. Não vou mexer nas caixas aqui. Caixas grandes dessa temporada. Vou pra temporada anterior que nós temos caixas grandes aqui, ó. Então é elas mesmas. Vamos lá. Caixas grandes. Nada. Mais uma caixa grande. Manda, manda o poder de estrela. Nada. Mais uma caixa grande. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Falei. É só confiar, rapaziada. É só confiar que vem. 145 de ouro e... Poder de estrela da Colet. Tributação em massa. O Super da Colet dá a ela um escudo de 10% por 5 segundos. Cada Brawler inimigo acertado por ele adiciona mais 10% de proteção. Muito bom isso aqui, meus amigos. Muito bom, ó. Poder liberado. Não abriu. Não abri tantas caixas assim, não. Abriu uma quantidade razoável de caixas aqui, mas todas as caixas com, sei lá, raridades pequenas, né? Só as primeiras 5 mega caixas lá que eram raridades grandes. Belezinha? Vamos lá. Vou colocar... Eu sempre joguei com a Colet normal aqui, quer dizer, com a Colet com a skin. Vamos jogar com a Colet, só que agora a Colet padrão, beleza? Selecionar ela aqui e vamos procurar a Planície de Duna, sempre aquele combatezinho duplo, beleza? Bora lá. Combate duplo é o Mr. PDM. Mr. PDM é o cara. É o... Mano, de novo esse mapa aqui, mano, na rotação. E aí, ó, brotherzão? Para de bater no brother lá. E aí... Ah, mano. Tomar cuidado, tomar cuidado. Sai, 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 sai. Ih, a Colet que são, tá ruim. Meu Deus, e essa treta aqui? Todo mundo se matou. Hum, não entendi. Obrigado, gente. Todo mundo se matou. Eu vou mandar uma carinha de felicidade aqui para o meu brotherzão. Que todo mundo se matou, rapaziada. Como que pode ser? Já deu combate, velho. Eu nem fiz o meu super, mano. Era uma fila boa ali para usar o meu super, né, rapaziada? Eu nem fiz o meu super. Aí, ó. Fiz o meu super agora e nem usei o meu poder de estrela. Tá bom demais aqui, mano. Mr. PDM é o Mr. PDM. Foi fácil esse, rapaz. Foi fácil. Vamos lá. Vamos jogar mais uma partidinha. Pegamos um Sandy. O Sandy do... O Elbert. O Elbert. O Elbert é o nome da emoção. Elbert. Isso, Elbert. Vai lá. O Elbert pega. Ó a conexão. Ó a conexão. Vem aqui, Elbert. Me ajuda aqui, ó. Sai. Ô, Elbert. Por que você está parado, cara? Não estou entendendo, mano. O Elbert está parado, rapaziada. E a conexão está... Ó, ó. Aqui, ó. Travando tudo, cara. Olha lá. O cara fica parado. Cara, esses caras não entendem esses caras não, velho. Não ataca. Não faz nada, mano. Aí a conexão começa. Muito bom. Muito bom. Aqui, já pegamos mais um aqui. Eu preciso ativar o meu super. Olha lá. Ele não ataca, mano. Eu vou deixar ele atacar. Não vou atacar, não. Ah, cara chato, mano. Pô, tem uns caras no... Aí, ó. Agora deu combate. Eu nem carreguei meu super. Toma aqui, ó. Nem meu super eu consegui carregar, cara. O cara está com 12 power cups, mano. Aí, peguei. Aí, ó. Vamos ver aqui se a gente consegue. Meu amigo. Ah, não deu, mano. Ah, o cara lá era muito troll, mano. Muito troll. É, só bati duas vezes, cara. Não deu pra ficar com o escudão topzera da balada. Vamos jogar mais uma aqui. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Aproveitando aqui que... Nós temos a loja de presentes como mapa do pique-gema. Vou jogar aqui uma partilhinha de pique-gema. Que eu sou desses aqui, rapaziada. Vamos ver se aqui a gente consegue fazer com que... Opa. Aqui, ó. Tá com que eu acertei? Acertei. Errei. Me ajuda aqui, rapaziada. Errei. Epa. Acertei de novo. Acertei de novo. Nossa, me matou, mano. Tava com nada de vida. Pega ele, pão. Pega ele, pão. Boa, boa, boa. Aqui, ó. Fominha. Ih, caraca. Eu não tô conseguindo fazer o... Acertar o super lá, mano. Peraí. Deixa eu ficar com... A minha vida de buenas. Acertar ele aqui. Acertar ele aqui. Um aqui. Certa, boa. Opa. Só recupera um pouco da vida. Recupera um pouco da vida. Calma, calma, gente. Calma, menininhos. Calma. Boa. Nossa, colete solando... Solando esse cara, velho. Ah, mano. Fiz o super e não foi. Ah, cara. Tá de sacanagem que eu fiz o super e não foi. Acho que os botões estão muito juntos aqui, né, mano? Do super. Sei lá, velho. Eu acho que eu troquei pra gravar. Eu não sei, mas às vezes eu troco os botões pra gravar e dá merda. Acerta lá, mano. Ai, 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 ai. Fica de boi nas recuperar a vida aqui. Peguei. Me ajuda, rapaziada. Me ajuda, rapaziada. Morri. Me ajuda. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Boa, boa pan. Boa pan. A pan... Hum, o pan perdeu lá também. Nosso cara tá com... Ai, eu fiz o super de novo. Pega lá. Pega os caras. Os caras tá lá em cima, mano. Caraca, eu tô errando o super, rapaziada. Oh. Mas deu pra sacar, né, velho? Eu perdi aqui quatro trofézinhos a menos? Sim, mano. Tá bom. Mas deu pra sacar aqui que ficou melhor, mano. Ficou melhor? Pelo menos eu curti aqui, mano. Não sei vocês aí, mas eu curti. Beleza, meus amigos. Desbloqueamos aqui com um tantinho só assim de dificuldade o novo poder de estrela da Colet. É interessante pra ter a X3, cara. Porque tem muita possibilidade de você acertar mais de um Brawler e aumentar a quantidade de escudo, cara. E ela, que demora um pouco mais pra conseguir vencer os Brawlers. É interessante que ela tenha esse escudo pra que a vida dela demore mais pra acabar, né, cara. Até porque ela demora mais pra matar. Ou seja, ela vai receber também mais dano durante esse tempo. Então é interessante que ela tenha isso, cara. E isso vai ser interessante pra jogar com ela. Eu vou jogar mais com ela, né. Porque até preciso. Tô com poucos troféus. Mas acredito que sim é o melhor poder de estrela dela. Beleza, meus amigos? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí. Fui. Fui.